Olá, hoje nós vamos estar aqui confeccionando esse vestido, né, eu usei aqui linha de pródipropileno para estar fazendo ele, mas antes de estar fazendo eu vou estar deixando aqui uma palavra de meditação para nós, né, assim quanto lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, mande a palavra o Senhor que fala assim conosco, crama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, então vamos continuar confiando e cramando o Senhor, que o Senhor tem sempre o melhor para nós, e bora lá para a gente poder estar confeccionando aí a nossa peça. Olá, vamos estar continuando fazendo nosso vestido aqui, agora nós vamos fazer a saia dele aqui, vou estar deixando aí para vocês na descrição aí os materiais que eu usei para poder estar confeccionando ele e deixando a primeira parte da videoaula, vou estar dando uma laçadinha aqui na nossa linha, para a gente poder estar começando aqui a saia, vou pegar aqui no ponto aqui, vender, qualquer coisa vocês estejam deixando aí para mim na descrição, fazer aqui 3 correntinhas, voltar aqui, fazer aqui mais um ponto alto aqui, vou vir aqui fazer mais um ponto alto aqui, vou fazer aqui, uma, duas correntinhas vou voltar aqui no mesmo lugar e fazer aqui um ponto alto aí que agora eu vou contar aqui um, dois aqui no terceiro eu vou repetir o nosso trabalho fazer três pontos altos aqui uma, duas correntinhas voltar aqui e fazer aqui um ponto alto separar aqui uma, duas vamos ir nessa aqui vocês deixem pra mim aí na descrição o que é que vocês estão achando aí dos nossos vestidos pra boneca aí lembrei um só aqui um, dois aqui eu tô fazendo o leque ele é dois três pontos altos de um lado um ponto alto de um lado e assim eu vou fazendo ele todo né, na hora que eu voltar eu volto trabalhando ao contrário um, dois pulando dois pontos de base aqui no terceiro eu tô fazendo o nosso leque um, dois vou fazendo ele todo assim pulando dois pontos até fechar aqui o nosso trabalho aqui pra gente poder tá continuando vou terminar o meu aqui volto e falo com vocês quantos leques que deram pronto fechei aqui que nós estamos com um, dois três quatro cinco seis sete oito oito leques desse que agora eu venho aqui pego aqui em cima do meu primeiro ponto alto aqui fecho ele aí fecho faço um ponto baixíssimo aqui faço isso aqui dentro um ponto baixo uma duas pra dar a altura de uma correntinha vamos mais uma duas aí nós ficamos com as cinco aqui aqui nós vamos fazer um ponto vamos fazer os nossos três pontos altos do lado de cá e venho pra cá faço aqui um ponto alto uma duas correntinhas venho aqui faço três pontos altos do lado de cá passo por de cá sem correntinha nenhuma uma duas aí lembrando se você quiser trabalhar com linha de algodão você pode também trabalhar né que dá certinho só seguir o passo a passo aí que dá certinho aqui eu estou fazendo com fio de pródipropileno reaproveitando os fios que eu tenho aqui pra poder estar fazendo aqui esse trabalho uma corrente um ponto alto duas correntinhas e do lado de cá eu faço três pontos altos eu vou fazer essa carreira aqui e vou adiantar o meu né que é só fazendo assim desse jeito é do lado a gente faz é três agora aqui eu estou fazendo três pontos altos do lado de cá onde tem um ponto alto sozinho que eu comecei ele com um ponto alto né faço um ponto alto duas correntinhas que eu faço três pontos altos faço um ponto alto faço um ponto alto duas correntinhas e faço aqui três pontos altos e três pontos altos aqui eu venho aqui conta aqui ó uma duas na terceira eu fecho com um ponto baixíssimo aqui e fechei venho aqui pra dentro faço um ponto baixo fizemos uma duas que dá a altura de um ponto alto com mais um ponto um ponto baixo mais duas correntinhas dá a altura de um ponto alto eu vou fazer uma duas vou ficar com três pontos altos aqui desse lado de cá agora fazer uma duas correntinhas venho pro lado de cá e faço um ponto alto aí vai ficando assim que agora eu vou fazer o que eu fiz nessa carreira vai ser uma carreira igual essa outra igual essa uma igual essa outra igual essa até eu ficar do tamanho que eu quero aqui agora eu faço três pontos altos três pontos altos uma duas correntinhas faço um ponto alto do lado de cá aí eu venho pulo pro lado de cá e faço aqui três pontos altos e vou repetindo assim intercalando até eu ficar do tamanho aqui que eu quero mas isso aqui vou adiantar o meu e volto pra mostrar pra vocês aí e vai ficar três pontos altos duas correntinhas ponto alto e um ponto alto e assim eu vou fazendo de toda vai crescendo vai ficando assim né só fechar essa carreira aqui com vocês e vou fazer mais umas aqui fora do vídeo e volto e mostro pra vocês quantas carreiras eu fiz pra poder tá dando aqui o acabamento pronto 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 E agora eu venho aqui em cima do meu primeiro ponto alto, fecho com ponto baixíssimo, e aqui eu vou continuando aqui, fazendo aqui. Vou fazer aqui algumas carreiras e volto e mostro pra vocês a quantidade que eu fiz, lembrando que só repetindo. Aí aqui agora, nós vamos ficar com três pontos altos do lado de cá, e aqui onde tem os três pontos altos, nós vamos fazer apenas um ponto alto, né? E vamos repetindo ele assim até chegar no final. Vou dar uma adiantada aqui e já volto. Eu já fiz aqui as carreiras, né? Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Agora eu vou fazer uma carreira com essa cor aqui de cima aqui, e vou dar acabamento. Fazer do mesmo jeito, e vou fazer mais uma dando acabamento. Vou fazer aqui um, duas, três, quatro, aí deu cinco, a altura de cinco correntinhas por causa de um ponto baixo que eu coloquei aqui. Espero que vocês estejam entendendo. E agora, essa última carreira nós vamos fazer aqui assim, e depois eu vou passar um bico aqui. As correntinhas, três pontos altos. Um ponto alto, duas correntinhas, três pontos altos. Faz um. Dois pontos altos, que eu vou fechar aqui, né? Nas nossas correntinhas aqui, na nossa terceira aqui, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou fechar aqui dentro, um ponto baixo, fazer uma, duas, correntinhas. Vou vir aqui dentro. Fazer aqui três pontos altos, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui em cima desse ponto aqui. Fazer aqui um picô, vou voltar aqui dentro, fazer aqui mais três pontos altos. Vou vir aqui agora, na frente aqui, antes de entrar no outro, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou vir aqui dentro e fazer aqui três pontos altos. Um, duas, três correntinhas. Vim aqui, fazer aqui um ponto picô. Vim aqui, um, dois, três pontos altos. Vou pegar aqui, um ponto baixo. E vou fazendo assim a volta dele todo. Aí, o bico de acabamento, se vocês não quiserem fazer isso, pode estar fazendo outro. Essa é a sugestão que eu deixo pra poder estar fazendo aqui. Mas, se vocês acharem que não, é, que não ficou bom, pode estar fazendo outro bico aí. Vou terminar de fazer o meu aqui e já volto. Três pontos altos. Três correntinhas. Vem aqui, pega essas duas alcinhas. Volto aqui, faço aqui três pontos altos. E eu finalizo aqui. Finalizo aqui o nosso, o nosso bico. Pronto. Finalizei aqui, já passei, peguei o isqueiro e queimei aqui. Aqui, agora, eu vou pegar aqui e vou colocar um botões aqui, né? Pra gente poder estar finalizando ele. Aqui, eu vou costurar o botões aqui. Já tô com a minha agulha aqui, o meu fio, vou costurar ele aqui. Pra poder estar finalizando. Pronto. Finalizei aqui. Se ficou ele, coloquei aqui o botões. Vou vestir aqui no boneco e mostrar pra vocês aí como que ficou. Eu, então, aqui esse foi o nosso vídeo de hoje. Com gratidão, gratidão a todos e até um próximo vídeo, se Deus quiser.